O que é isso, mano? Fazendo nudez aqui, tia? Vocês tem permissão pra isso aí, mano? É, ela aí é maluca, né, mano? Não precisa de permissão pra nada, não. É que de onde ela vem, isso aí pra ela não é nada, tá ligado? Mulher e homem vivem sem camisa lá na praia, mas aqui eu falei pra ela que aqui é diferente. Os homens chegarem aí vão embaçar com ela aí. Pode crer, mano. Cuidado aí que o bagulho é louco, mano. De nada, os caras brotam aí, mano. Vai dar merda por vocês aí, tá ligado? Não dá nada não, pô. Dinheiro move o mundo. Pode crer, mano. Mas o mundo só gira se tiver uma lua, tá ligado? E um sol. Faz sentido, pode falar que eu não tenho nada pra fumar aí, pô. Tem não, tiozão. Só falei o que é real e o que a vida fala, véi. Ah. Tomar uma aqui da licença. É, não é, mas cadê? Vocês estão curtindo aí sem música, é isso mesmo? A música tá na mente? A música tá na mente não, parceiro. A música tá no som aí, na rádio. Pô, mas que rádio é essa, mano? É só você... Você deve estar com o volume dos ouvidos baixos, pô. Ah, pode ficar a polícia passando aí igual louca aí, mano. Cuidado aí, mano. Os homens. Ó, ó o pipoca, ó o pipoca. Caralho, ó o galerão correndo lá. Nossa, eu sou policial, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Mas toma de boa, toma de boa, toma na paz, parceiro. Manda essa menina botar blusa aí, mano. Manda essa menina botar blusa aí, vai, 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 mano. Pô, se você falar com ela, ela vai te chamar de machista, mano. Sabe como é que mulher hoje em dia é, né, mano? A gente não pode nem opinar, vai chamar de machista aí. Ah, é, ela fica com os peitos lá de fora e quer chamar eu de machista, mano. Não é, não adianta, não adianta, parceiro. Não adianta. Já falei com ela, isso aqui é São Paulo, isso aí nem é onde, sei lá, de onde ela veio, não. Essa aí veio da onde, parceiro? Essa mina aí, a Isabela. Pessoal, não tô mostrando pra vocês, é porque, cês sabem, né, cê bota essa porra e eu tudo queima aí. Descendente de alemão, ele morou na França, sei lá, velho. Pode crer, mano. É França, é França. Tá acostumado a ir pra praia da França e botar os peitos pra fora, acha que é que pode. Eu conheço esse de verde aqui, mano. Tá lembrado de mim não, tio João? Conhece? Da onde? Foi tu que me deu a dica lá da parada, pô. Lá do carro, lembra não? A chuva, a chuva, mano. Olha a chuva aí, mano. Corre, corre, mano. A chuva, molhar aí, mano. Corre aí, mano. Não, não tem nem o que fazer, mano. Já era. Ixi, mano, vai molhar meu cabelo, velho. Se molhar meu cabelo é muita grana, tá ligado? Vai rolar, velho. Tem sombrinha aí não, mano? Tá vindo, né, parceiro? Onde é que vende sombrinha, mano? Tem, tem, mano. Pô, mercadinho, chega aí, vou te dar uma aqui, vou pegar no carro aqui. Pô, me arruma uma sombrinha aí de boa, mano. O cara vai me dar uma sombrinha, se liga. Valeu, mano. Vou equipar aqui, velho. Vou botar na mão aqui pra ver o que dá, tio. Já tá aí, pô. Ela tá meio velha, tá tranquila? Foi minha bisavó que deu. Mas de boa. Tranquilo, tranquilo. Mas já vai liberar a nós da chuva, tá ligado, mano? Pode crer. É nóis, tio. Vou tomar mais uma aqui, tá? É que esse cabelo aqui, mano, eu paguei foi 800 conto, tá ligado? Vai pagar mais 800 conto pra mexer nele, é foda, velho. Passou o Guenendina no cabelo, mano? Aqueles produtos lá que deixa liso? É, tio. Aquelas porra lá que deixa o cabelo louco, tá ligado? Você pode correr, o cabelo nem se mexe, velho. É caro pra caralho. É uma mina na cidade que era assim, pô. A gente chamava de cabelo de Play 2, tá ligado? Cabelo durinho assim. Hoje havia um Katrina que não mexia. Pode crer, mano. Agora é louco, tio. Caralho, eu tô louco, meu parceiro. Eu não vou dirigir, não, hein? Parece isso, vou deixar o carro na tua mão. Tá certo, mano. Não pode dirigir, não, mano. Não pode dirigir, não, parceiro. A polícia tá por aí, tá ligado? A polícia tá por aí, rondando aí, te pegar em Biagrado aí, ó. Em Biagrado é foda. Tá, Magrote, tem um whisky aí, não, mano? Porra, tô sem nada. Porra, tem não, só no depósito. Caralho, esqueci, mano. Eu tava lá na boate e não trouxe. Ó, mano, não foi tu, não, que me deu uma dica aí pra vender o carro na Black Friday, mano? Ah, porra, lembrei, lembrei. Foi tu, tio. Tu vendeu o carro, mano? Então, mano, não consegui, não. Os caras estão querendo baixar mais o valor, é foda, mano. Ah, não vi o Guadão do meu nome, ela já tá no carnaval, mano. Tá maluco. Ninguém não faz o que a gente quer, meu parceiro. Pode crer, velho. Com o meu carro ali, acho que eu vou ficar com ele mesmo, mano. Eu vou dar uma volta aí. Pra fazer o que, pra... Como é que é a parada? A preço de banana, nós curte o carro, né, mano? Pra dar a preço de banana, nós curte o carro. Exatamente, porra. A preço de banana assim, ó, pra dar... Tá estranho aqui seu som, mano. Vou dar pros outros, pô. É, regulagem. Tá fazendo o quê? Tá fazendo barulho estranho, mano. Tô achando que queimou o módulo, hein. Eita, tá quente pra caralho, tá quente, tá quente. Deixa eu botar aqui o guarda-chuva, mano, pra não molhar a parada, tá ligado? Ah... Ele botou tornadinho, pô. Eu falei pra ele botar um JL, que é a prova d'água, tá ligado? Ele botou tornado. O tornado é um pouco mais forte, mas compensação na chuva. Pode crer, mas é foda esse carro aqui, mano. Tá. Tá sinistro, velho. Da hora, pô. Ih, parceiro. Arriou o guarda-chuva. Aí é foda, mano. É porque eu achei que a chuva tinha acabado. Bota de novo aí, aí vai sair. Depois tu bota de novo, ele bota normal. Acontece. Aí meu cabelo, cadê meu cabelo? Aí, mano. O carro de vocês aí é top, hein, mano. Caralho, deve ser caro pra porra, velho. Como é? Não deu pro fio, o som tá alto, taço, velho. O carro de vocês aí é caro pra caralho, mano. Caro? É, tchau, é? Não, não é caro, não, pô. Foi acho que... 120, 100 mil, alguma coisa assim. Acho que esse aqui foi 100 mil, aquele ali foi 120, outro 120. Muito caro, não. Pode crer, mano. Mas vai uns 50 mil de tunagem, né, pra ser só um som. Tá maluco, o cara ali da Bênis ali cobrou, acho que foi 17 mil só pra instalar, mano. Só pra instalar. Não foi nem, não cobrou nem as peças, só pra instalar. Aí é foda, hein, mano. Aí é foda. Ah, por isso que os caras tão ricos na cidade. E eu tô aqui pobre, mas tô de boa, mano. Essa mochila deve tá cheia da grana. Ou é a droga aí pra vender, mano. Não tem nada, não. Eu soube que tá uma galera vendendo uma droga aí. A polícia aí, mano. E aí, mano. Ah, tudo em casa. Opa. Chego lá na DP, os caras já me servem até café, de tanto que eu vou pra lá, mano. Pode crer, pode crer. O cara nem sabe que eu sou policial aqui, tá ligado? Esse servidor aqui é só policial. Deixa eu dar uma volta aí, mano. E aí, embas... Deixa eu ver se eu consigo falar com a polícia ali, mano. E aí, mano. Tranquilo? Tranquilo, cidadão. Opa, aguarda. Opa, o sinal tá verde, mano. O farol, mano. Ô, louco, tava verde pra mim, mano. Que isso, mano. Que sorte que esse cara ali não é da rota, mano. É... Mas o cara não reconhece. Eu nunca tinha usado guarda-chuva aqui no servidor, mano. Olha aí, ó. Nem sabia que tinha. Só meteu o caô ali. O cara falou que tinha mesmo, ó lá. Ah, caralho. Ele pega mesmo. Parece que a chuva não passa no guarda-chuva. Deixa eu ver. Acho que passa sim, hein. Mas ficou top. Ficou top isso aqui, velho. Tem a minha massa. Não é que ali tão ouvindo música. Tem umas mulheres ali sem roupa. Acho que eu tive que cortar algumas partes do vídeo. Que senão dá merda. Eu não sei botar aquele efeito de nudez. Então, eu corto. Provavelmente esse vídeozinho vai ficar pequeno, hein. Sexta-feira. Só pra semana não ficar sem vídeo, tá ligado? Eu só postei segunda, né. Olha o play. Agora eu tô postando na sexta. Vamos dar a última passada ali. É, rapaziada. Agora botaram a árvore de Natal aqui. Agora eu não sei se é do GTA ou se é do servidor. Mas acho que é do GTA mesmo, né. Deixa eu ver com a primeira pessoa. Nossa, fica incertinho o negócio da sombrinha, velho. O pessoal já pediu pra eu fazer vídeo de primeira pessoa. Eu já fiz uma vez. O pessoal não gostou, não. Então, se quiser, deixa nos comentários aí. O vídeo de primeira pessoa. Olha, ficou massa a árvore de Natal aqui, hein, mano. Curto ou curto ou Natal, mano. É um climazinho, é massa. Se liga. Estou notando na minha voz que... Não estou naqueles... Mas tá de boa. Esse vídeozinho, acho que ficou um pouquinho engraçado pra vocês aí. É só pra não ficar sem vídeo. De boas. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Além dessa árvore de Natal. Deixa eu dar uma olhada aqui na praça. Acho que não tem mais nada não, hein, mano. Creio... Ah, tem outra árvore de Natal aqui, ó. Mais uma árvorezinha de Natal. Mas esse cara correndo com a árvore, olha só. Com a árvore, não. Com a sombrinha. E a sombrinha não cai, não, tio, ó. Ó, uma árvorezinha pequenininha aqui, mano. Olha só, que top, velho. Pequenininha. Maior que o meu carinho aqui, o meu personagem, ó. Top, hein. Gostei demais, mano. Tá maneirito. O carinha ali tá com um charuton na boca, de boa. Tem uma estrelinha lá em cima. Tá de boa. Botaram as coisas novas aqui. Provavelmente é do próprio GTA, não é do servidor, eu acho. Mas como eu falei, esse vídeo ia ficar pequenininho. Não sei nem se deu 10 minutos, velho. Mas é só mesmo pra não ficar sem vídeo aí no canal. Se você é novo, eu vi que tá chegando muita gente nova. Aqui no canal tem 4 playlists. Tem mais de 300 vídeos aí, mano. Dá uma olhada. Talvez semana que vem... Se não der, na próxima semana eu posto mais vídeos, beleza? Tranquilo e calmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E fui, mano. Tchau. I wonder what went wrong.